e aí galera então nossa mano que até cai aqui então hoje a meta do episódio vai ser 20 likes a gente tem outro pode acabar tá vindo a utiliza até até feito quando chegar no último episódio eu vou soltar o teaser tá muito foda que gostem e nós então tá arrumando o carro aí tô mano tô mexendo com a minha boca ah vai virar os velozes e estilosos agora eu fiquei um tempo foda de novo você viu eu vi velho cê tá fazendo altas viagens aí né deixa eu ver o nicho ali com a costa comprar uma moto nova deixa eu ver 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 olha os mafiosos né velho olha aí a gente vai pegar o john wick que a gente vai pegar ele só que a gente não pegou até agora entendi a gente precisa bolar um pleno pra ficar por cima dois por três aí mano já que ó bora pra faculdade a gente quer chegar cedo né velho porque quantas horas é que são agora deixa eu ver são quatro e meia é quatro e meia só bora 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 só vou ativar o farol alto vou ativar o farol alto não vai eu não vai por onde não vai por cima ou não vai por baixo por baixo você viu o mortal vai projetar a farsa eita deu merda aqui deu merda deu merda deu merda só vaza só vaza só vaza pere ai pere peraí que ajeitando o negócio aqui do carro peraí to ajeitando o pago do carro pere que essa moto ficou da hora pere pere que ficou da hora pere nem foda né pô suzuquim só na topzinha eu queria pô eu queria pô eu queria pô bora 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 ajeitando o pereado ajeitando o pereado pere que o pereado pere que o pereado pere que o pereado tá então vem só segue pai não faz maior tempo que eu não venha nessa cidade só que vai ver que você estava fazendo oi ai eu não é da vida assim né né vitor 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 boa notícia boa notícia o mano parece que semana que vem ou semana que vem daqui vem se das alunas e aí nossa no caminho fechando aqui você ia falar o negócio do john wick lá não vai ser no mesmo dia eu acho vai se leva vai dar um dia o quanto logo para esse canal porrada eu também velho bom você viu que quem vai ser vai ser parece que vai ser uma foto de stefani uma foto de bruna quer dizer duas bruna uma chama bruna marques essa essas meninas aí eu conheço parça elas eram lá do brasil mano eu sei pô eu né mano mas tudo ou ó nós tudo era do mesmo bom bom Eu conheço duas de perto assim a aquela tá aquela paraí peraí 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 aqui oito aí agora você perguntava que você vitor quantos anos você pretende ter um filho cara 19 anos, 32 filhos Era que nem quando eu era criança Era lá do Brasil Um amigo meu, ele tinha 11 anos Mais novo que eu Aí o fã falou assim Ô mano, faz um pedágio aí Eu tenho 4 filhos pra criar Eu tô no emprego, mas eu ganho 1 real por hora Ô, seu Jardim Ah, como é que eu estou batido Aí eu falei assim Pô mano, eu tenho 6 filhos também Só que eu estou desentregado, sabe Ai mano Aí ficou pra ele Aí ele ficou com dó e deu mil reais pra você Caraca Eita porra Portal duplo Fim, mortal duplo Você viu né Quase que eu bati na motos bonícolas Quase que eu bati na motos bonícolas Quase que eu bati na motos bonícolas Bate nessa porra aqui Não tem que ir pra comer Bora que se tirar o raciador dessa bosta Que depois Galera, bate Eita Quase que eu bati no carro Quase que eu bati no carro Eu acho que eu bati no carro Quase que eu bati no carro Por isso que eu bati nesse Jaguar aqui Vem Foda vai subir já eu acho que já eu tô sentindo calor só para você saber eu tô com blusa de moletom e sacaninha eu cortei o mamãe é muita coisa não consegui quando eu era criança mora a obrigada a casa a gente cortava manda o vídeo já vai se preparar né ó que eu já tô fazendo academia para a sua sala só fazer o que eu vou bater eu vou bater no negócio como bater nela assim ó aí 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 bora lá bora entrar bora entrar lá bora entrar lá bora eu não vou para onde agora é agora agora eu vou comprar a jaqueta lá mas ramos para virar mano tô precisando ver o bem também também com ele aí e aí foi doido oi 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 mas agora eu falei um telefone lá para baixar dois agora viados não vai ver mais o totó eu tô com fã daqui velha Peraí que tá ligando o carro. Deixa ele lá. Ô, mano. Ah, não, você tá de estimação, né, velho? Ô, meu Deus. Sabe que eu vou te quebrar na porrada depois disso, né? O que aconteceu? Tá bom, tá bom. Tá, falou. Meu Deus do céu. O que foi? Tá ligado, Mário? Sei. Então, falou pra eu ir lá ajudar ele, o tio que o pai dele tá passando mal. Eita, puta. Vamos lá, vamos lá. Não, falou, falou. Vamos lá, vamos lá, se não é pelo. Se você aqui, eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Falou, falou. Sai da frente aí, ô, carniça. Valeu, Cleitão. Valeu, valeu. Peraí, também tá me ligando aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, todo mundo também tem isso. Oi. Oi. Oi, meu filho. E aí, quem é? Esse é o tipo. Ah, tá aí. Geraldoinho. O que você quer? Então, meu sobrinho, eu só quero ser um sobrinho muito levado esse ano, mas eu quero te dar um presente. Eu não tenho mais dois anos, não. Beleza. Falou aí. Tá, então falou. Aí, Nicolas. Ô, Victor, onde você vai, Victor? Meu tio me ligou, falou que foi lá na casa dele, me dá um presente, quer ir junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você segue aí na frente aí, não sei onde a casa dele do seu tio nome. É, 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 ela lá na antiga casa daquele Michael, sabe? Michael de Santa. Eu quero ver que isso é o que eu vou te dar, mano. Não sei o que eu também, mano. Mano, show, Macafei GPS. Opa, eu tô pensando em comprar um carro, velho. Tô querendo comprar um carro. Ô, o Dade, tá ligado aquele Michael? Sei, sei. Aquele lá, ele mora na mansão, lá, pá. Eu morava, né? Não mora mais. Sei, sei, sei. Então, é, é, lá onde nós temos aqui, não sei o que é o presente. Aqui é ligar lá que participa do GTA, modo escravo. Não, 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 é diferente. Esse cara aí é de um jogo. Os fãs do Michael de verdade aqui. Ah, eu não conheço esse Michael aí, não. Eu não te quero falar. Bora, Nicolas. Eu tô muito ansioso pra ver o que que é. Eu quero ver o que que é, mano. E aqui, ó. É aqui, ó. Eu, eu, eu me lembro. Eu me lembro, não sei. Não me lembro. Última vez que eu fui aqui faz muito tempo, mano. Eu cheguei. Tá, tá atrás de mim. Ô, gente, eu vamo lá. Vem lá, eu vou ter que ir ali sair que eu... Vai que eu encontro pra lá. Eu não gosto. Entendi. Vai, tio. Através, você cai logo, vai. Vamo aí, tio. Vamo aí, tio. Eu tô até o bom, onde é? Vamo aí. Vamo aí que eu pulei aqui a gráfica. Peraí, deixa eu ligar com isso aí. Eu tô tentando fazer uma rua aqui. Deixa eu ligar aqui pra ele. Ô, tio. Vamo aí, meu. Vamo aí, meu filho, não. Eu tô seguindo na direita, cê vira. Eu tô seguindo reto. Ô, Vítor. Ô, Vítor. Aí, vira aqui na direita, cê vira. Virei à direita. Desliga o telefone, desliga o telefone, desliga o telefone, pra vocês, por favor. Agora, esquerda. Esquerda. Sai daí, Vítor. Aí, segue reto. Segue reto. Vira aqui? Ou vou... Ou é mais não? Agora, cê... Vira aí, vira aí, ó. Vira aí, o deconiconso, virou. Ah, beleza. Ah, valeu, valeu, valeu. Dá a linha daqui, eu já sei. Alô? Beleza. Alô? É aqui, ó. É aqui, Nicolso. Ai, caraca. Opa, ele passa. Ô! E aí, Geraldoíos? Vai, Geraldoíos. E aí, Geraldoíos? Tudo bem? E aí, Geraldoíos? E aí? E aí, rapaz. Gente, porco. Vem nessa. Vença, ven. Vença aí. Vem essa aí. Vem? Ah, desenhosa de ilíolas. Lembra? Lembra. Ah, né? Ternão? então agora eles agora ele é seu no ar sério eu tinha um dito no escape pra você ver que ele é sua ai ai sério mano caraca é esse carro aqui esse carro caraca mas onde ficava aqui acho que sua voz ta no meio mano eu sei eu to eu to eu to eu to eu sei eu sei oh eu sei o vitor vitor oi eu vou ter que ele vê resolver os negócios tá mano tá ta ligado aquele eu vou te falar aqui agora não vou te falar aqui agora tá ligado aquele racha que eu falei pra você que eu ganhei essa moto hum eu ganhei um carro também só que esse carro eu vou ter que ir lá na minha garagem pra pegar ele que ele tá escondido aí depois você vai pegar ele vem cá eu vou ver você vai você vai ficar aqui parça não é eu vou então vai para a mansão sai para a mansão aí eu te encontro lá na mansão com ele tá bom então eu vou deixar o carro aqui no nosso lado é nós o sobrinho ver que não vá ver aqui na você não vai querer entrar aqui não? tem arcada como que eu quiser ai é porque eu sempre entro e tranco sabe? medo de bandido mas você vai querer entrar? tá beleza então vou destrancar a casa continua do mesmo jeito ai o quadro da sua tia tá ali até hoje e onde ela tá? só tia ai ela viajou ela foi lá pro brasil sabe? resolveu uns negócios nossa aqui que eu ficava chega ai aqui que eu ficava ó ai eu não mexi até hoje quase tá bagunçado que nem cê deixou nossa alguém era louco aqui ó vou ouvir o videogame aqui ó um videogame que eu jogava aqui e ai e ele tá aqui oh pedaço de pizza tá aqui até hoje não se tem um vídeo isso aqui um monte de coisa ai vem cá vedo pedaço de pizza pedaço de pizza pedaço de pizza eu ganhei o que? a casa tem a oi tá velho o que? é mentira é isso é pra ferver os a isso é seu quarto aqui também a gente vai ficar aqui a cama que ultimamente não tô mais ficando aqui nossa bota até hoje não entrei cara não é só me sai daqui que eu vou trocar de roupa o que é isso oi 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 meu nome é isso não é isso não é isso aqui não é essa roupa aqui que vocês usam é é É, agora eu vou virar rolenseiro. Não, eu já tirava com a foda de idade, mas não. Não, meu filho, eu sou rolenseiro. Não, meu filho, eu sou rolenseiro. Você sabe como eu vou fazer com as menininhas? Assim, ó. Então eu vou ir no ar, tá? Agora eu vou ir no ar, tá? Muito obrigado, ó. Vamos!